Tá todo mundo comentando Galeria Bolívia, esse é o melhor lugar pra você comprar no Brás. Blusinhas Plus, 10 reais. Vestidos, 30 reais no atacado. Conjunto Pijama, só 25 reais. Muita gente já chega curtindo, muito obrigado! Olha aí, essa aqui é a banca número 15, aqui no Bolívia 2, gente, olha aí ó. Esses conjuntos fazem o maior sucesso e tem diferença. Tem diferença nos modelos, tem com capuz, tem sem capuz, 45 reais. Eu vou mostrar o material, como é que é, gente. Olha aí ó, é esse crepe bacana que tem aqui, olha aqui ó, só o cordão. Aí vou pegar a calça aqui pra mostrar pra vocês, o bolso. Olha aqui o acalamento, o cordão. Gente, é muito bom, essa aqui por exemplo é um tamanho? Esse aqui é um P, mas eu tenho G e tenho GG também. GG também, 45? 45? 45. Eu tô aqui, gente, preço do atacado. Ela vende varejo? Ah, vende. Varejo é um preço diferente, né? 50 reais. Vou mostrar a calça aqui ó, essa aqui é a calça. E se a pessoa quiser só a calça? 20 reais. Só a calça. Atacado 18 a calça. Só a calça, quem quiser. Do P ao GG. Do P ao GG. Aí gente, eu tô vendo as blusinhas ali. Vou passar já já o contato, olha aí. E ela tem muita cor, por exemplo, eu quero a GG, vermelha e branca. Essa daqui ó, olha aqui ó. Tá aqui. Eu quero o tamanho, quero o M. Tem o M também, tem várias cores. Então, frente fria chegando, vai esfriar ainda até setembro. Isso vende fácil na sua loja. Tem muita gente vendendo por aí, num preço muito mais alto. Inclusive em lojas e em shopping. Mas aqui, na Galeria Bolívia, aqui com Josmar Confecções, no número 15, você vai encontrar no Atacado A45. Pra falar na Josmar Modas, aliás, eles têm fotos no Instagram, né? É, Josmar Underline Modas. Josmar com J-H, ó. Josmar. Fácil, né gente? E aí, no telefone 11-969-3275-48. E tem o outro telefone, que é o 11-967-50-0648. Deixa eu perguntar agora, que ela tem blusinhas aqui também. Olha só. Essa daqui, por exemplo. Quanto, Madérs? Essa tá 10. 10. E essa daqui? Tá 15. 15. Essa daqui, tamanhos que tem são? Essa tem do tamanho... Esse é o tamanho único. Tamanho único, mas aí eu tô vendo que você tem tamanhos maiores aqui também, né? Tô vendo aqui um tamanho grande. E o tamanho grande é o mesmo preço? É o mesmo preço. O cilhão, o cilhão, o cilhão do P.O.G.G também. 10 do P.O.G.G. 10 daqui, essa daqui é 12. Essa é 12? Sim. Essa daqui também, um crepinho de malha. São esses produtos, e vai chegar mais pro verão, mais estampas, mais novidades, aqui pra você conferir. Então ela tem o inverno e tem o verão. Esse aqui, esse próprio dizinho aqui. Quanto é ele? 10 também. E aí tem outras cores pra você escolher. É, gente. Agora, essa daqui é uma meia estação, né? Quanto uma dessa? Essa aqui? Essa tá 15. 15? E que tamanhos que tem? PMG. PMG. E tem outras cores também? Também. Também tem outras cores. Aí, gente, é disso que eu tô falando. Tem um produto bom, um produto de qualidade, um produto que vai vender bem na sua loja. Tem quantidade pra entregar pra você. Olha aí, ó. Tem cores diferentes. Olha aí, ó. No vinho, no vermelho, no caramelo. Tem outras cores. Tudo isso você encontra aqui, nessa banca aqui, ó. Que é a número 15. Agora, vamos perguntar. Pra entregar no ônibus, quantas peças são? A gente faz tudo em cima de 10. 10 peças no ônibus. E correio, você faz também? Correio, 10 peças também. Conversa com eles aqui, gente. Fala que viu no YouTube. E aí, você vai fazer um bom negócio. Ou então, vem pessoalmente conhecer a Galeria Bolívia. E vem aqui, ó. Na banca 15. Olha aí, gente. O tamanho plus size que todo mundo gosta. Eu tô falando de moda plus size. E é sensacional. Eles têm lojas na Galeria Bolívia 1, na 2 e na 3. E tem na Rodrigues dos Santos, 292. Tem essa na Carnot, que é do lado do azulão. E eu vou mostrar já já no Instagram também. Galeria Bolívia Fashion. Galeria Bolívia 1, 2, 3, 4. Vou começar falando aqui, gente, ó. Isso aqui é um tamanho grande, né? Sim, é o tamanho plus size. 20 reais e tem outras cores também, né? Tem outras cores. Aí, se o pessoal quer a blusinha no plus size, ele 10 reais. Tá aqui, ó. Olha só. Várias cores diferentes. É aquele produto que você tava acostumado na feira de rua. Que agora você tem a facilidade de ter uma galeria. Olha só. Tá aqui, olha só. Tá aqui no número 10. E também no número 8. Muita gente me pede, gente, pijama. Tem pijama aqui. Eu vou mostrar já já muita coisa. Esses pijamas que estão aqui, são de verão. Breve vai chegar mais modelo, né? Quanto conjuntinho no pijama? Com o rodinho que tá saindo, não atacado, não atacado. Preço irresistível. É 25 reais. 25 reais. Certo. Agora, vem mais modelos por aí. As blusinhas de 10 reais, esses modelos e tem mais chegando no verão, né? Tem, tem. Vai ter muita cor bonita. E os tampados também. E aí, tamanho grande é a especialidade de vocês, né? É, tamanho blusinha é a especialidade de nós, entendeu? Olha aí. Então, você tá vendo, por exemplo, aqui você tem aqui um vestido como esse. Quanto? Um novo vestido. Tá 30 reais. 30 reais, atacado. Atacado sempre 30 reais. Esse aqui também. É um midi, olha aí. E a loja tem bastante. Se quiser um vestido plus size, tem também? Tem também. Tá aqui. Tem vestido plus size também, gente. Olha aí, ó. Olha só esse material. Tô vendo aquele ali, por exemplo, ó. Que é pra usar com uma leg, aquele ali. Aquele pra usar com uma leg, aquele da ponta ali, que eu tô vendo ali. Quanto daquele? Aquele lá com o babadinho, tá 20 reais, atacado também. Esse aqui, 20 reais o de babado na esquerda. O vestido por apenas? 30 reais. 30 reais. E esse outro, essa blusinha, essa amarela. 20 reais. 20 reais também. Que é a ciganinha, né? E aí o pessoal gosta do quê? Do 10 reais. Aí tem, gente, ó. E é aquela viscose que eu falo sempre, pessoal. Aquela bem levinha. Aquela com a qualidade. Com a alcinha. Você que mora numa região quente. Isso aqui vende um ano inteiro, gente. E aí, o pessoal me pergunta. Mas, Fernando. O pessoal vai entregar pra mim, por exemplo, no ônibus? Vai. A partir de quantas peças? Vou falar com o Vicente. É Vicente, né? Exatamente. A partir de 20 peças a gente já tá mandando pelo correio. Entendeu? Faz também entrega no ônibus. 20 peças? Isso. Então, tranquilo. Vou mostrar mais. Olha ali. Olha mais blusinha ali. E aqueles vestidos também. Aqueles ali tem PMG, não tem? Tem PMG. Ela tá 25 reais no atacado. E vai chegar mais cores também, cor do verão. Ah, e quando chegar o verão, vou voltar aqui pra mostrar isso aqui. Olha, cores do verão chegando. E tá chegando muito mais, hein, gente? Então, eu tô mostrando aqui um pouquinho só. Galeria Bolívia, um, dois, três, quatro. Eles estão no Instagram. Tem pijama, tem blusinha, tem plus size. Olha esse aqui, que lindo, gente. Olha só. É um ciganinha. Quanto um desse. Tô vendo que ele tem aqui um elástico na cintura, né? Isso. Ela é novidade mesmo. Tá chegando agora. Preço bom também. Preço bom. Muito bom. 35 no varejo, faz? 35. Faço varejo, uma peça se levar. Agora atacado. Faço 30 reais. Gente, dá menos de 3%. Atacado, 30 reais esse vestido aqui. Tem outras cores. Olha mais um aqui, ó. 30 reais no atacado, gente, ó. Com o babadinho aqui. Esse daqui, esse aqui é um conjuntinho que já é o... Tá aqui. Quanto um desse? Esse daí tá 25 reais também. Tem aqui bojo, 25 reais. Isso é bom, hein, gente? É uma loja grande. Então, os pijamas estão quanto que nós falamos, mano? O valor é 25 reais, conjuntinho. Tá saindo muito e todo dia tá chegando aqui. Todo dia chega, chega estampa nova, vende muito. Isso aqui é um vencidinho mais de festa, né? Olha só, tô vendo aqui. Esse aí não é o terceiro. Esse aí está saindo 20 reais. 20 reais. Olha quantas cores diferentes. 20 reais tem brilho. Gente, tem muita coisa na loja. Se você gostou, toda semana chega novidade. Eles estão fabricando. Vou passar o contato pra vocês. São dois os telefones pra você. 11-961-53-1035 e 11-969-99-7312. Tudo isso que você tá vendo, ó. É só um pouquinho do que eles têm. Porque eles têm loja da Galeria Bolívia 1, na 2, que é essa daqui onde eu tô, na Carnot, na 1, na Rodrigues dos Santos e na Galeria Bolívia 3 também, que é ali na Oriente, ali, né? Rodrigues dos Santos pertinho da Oriente, chegando na Oriente. Então, ficou tranquilo, gente. É o 10 reais que você queria. Você não precisa mais chegar de madrugada pra ir na feira de rua, porque eles estão na Galeria Bolívia. Na Galeria Bolívia está esse fornecedor, que é o Fashion Galeria Bolívia 1, 2, 3, 4. Sei que você gostou, hein? Se você gostou, entra em contato com eles e fala que viu no YouTube. E a gente vai gravar as novidades do verão que estão chegando. Aguardem, fiquem ligados no Instagram deles, que vai ter foto também. Um abraço a todos e até a próxima, gente! E vou deixar no final aí links pra você com roupas, lojistas, fornecedores do Brás e de outros lugares do Brasil. Tchau!